Rapaziada, beleza? Boa tarde, estamos aqui agora aqui em Canoas, hospital universitário aqui em Canoas. Estamos aqui fazendo essa distribuição aqui, ciência básica, o pessoal aqui, os funcionários de Canoas. Depois estamos indo lá em seguida, na rua lá, da ciência básica pro pessoal, valeu? Acompanha aí, Deus abençoe, abençoe a cada um de vocês. Estamos juntos, obrigado pelo apoio. Pode abandonar o moço. E o Davi continua com a sua força tarefa para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Depois de uma breve volta aí para o seu estado natal, ele rapidamente voltou aí para o Rio Grande do Sul para ajudar aí as pessoas que estão precisando bastante aí devido a catástrofe que aconteceu nas últimas semanas aí em prol das enchentes. Davi conseguiu arrecadar bastante dinheiro e está comprando alimentos e água aí para o povo e distribuindo aí. Ontem ele postou nas suas redes sociais que está trabalhando junto com a Força Aérea Brasileira e ajudando aí nos resgates aí das vítimas e também levando suprimentos aí para as pessoas que estão precisando. Deixa aqui abaixo nos comentários o que você está achando aí desse esforço que o Davi está fazendo aí para ajudar as pessoas que estão precisando neste momento. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like que daqui a pouco vamos trazer mais vídeos aqui no canal para vocês.